Música Cara, novo, novo tom, fase nova, né? Cara, eu acho uma época que tá sendo bem legal, assim, por eu estar nela, né? Mas são pessoas novas aí, estão todos amigos ali do NASP, sendo uma experiência muito legal, muito marcante também sair pra cantar. E é bom estar cantando aqui no Rio de Janeiro, né? Pertinho de casa, uma experiência melhor ainda. Eu acho que o novo tom foi, acho não, tenho certeza que foi um dos principais grupos que eu escuto pela Igreja Adventista. E segundo, pelas músicas em si, que também são muito boas. Tanto de letra, quanto da parte musical em si, com todas as harmonias que sempre encantam e passam de geração em geração. Oi, Gabi, tudo bem? Como é que é fazer parte dessa nova fase do novo tom? Nossa, essa nova experiência é muito boa. A gente começou no ano passado, acho que em meados de março. E conheceu uma galera nova, foi muito legal. Hoje a gente já tá, assim, amigão já. E é bom estar cantando, assim, com eles, louvando a Deus também. Como é que vocês estão nessa nova fase do novo tom? Uma formação nova, uma galera mais jovem, diferente, mas carregando aí o legado desse grupo hoje. Uma coisa muito legal, o novo tom tem uma história, tem um legado, como você falou, né? E acaba que a gente, o que a gente foi crescendo e ouvindo, a gente tem a base com o novo tom, né? Isso é muito importante pro nosso crescimento musical e a nossa construção vocal também, o novo tom faz parte. Eu sou um pouquinho mais velho, assim, acho que eu sou meio tio do grupo, assim. Mas eu tava ali no colégio e é sempre um privilégio estar participando e construindo essa história da música adventista no Brasil, né? Qual é o segredo musical desse grupo aí? Porque carrega tão pegado aí, mas o presente também é um grupo muito bom. Nossa, o segredo, não tem segredo, é estar cantando pra louvar a Deus mesmo, que é o nosso objetivo, mas é uma coisa que a gente prega, então não acaba sendo um segredo, né? Mas claro que tem, assim, ensaio, determinação da nossa parte e tal, mas o segredo é sempre Deus. E não é, na verdade não é um segredo, é uma coisa que a gente tá sempre querendo falar e espalhar pras pessoas. Há muitas coisas que eu sei, mas minha fé me leva além do céu, do mar, das montanhas em tudo que há. Essa é a razão da nossa crença. E essa é a razão pela qual nós saímos, através da demonstração do nosso corpo, levando o amor de Deus nas pessoas, através da materialidade daquilo que nós podemos doar. É trazer Jesus e a sua volta para aquele que não crê, para aquele que não conhece. Essa é a verdade maravilhosa, que nós temos o que me ajudar a escutar e viver. Senhor, eu quero ir a morte, quando o mundo se apagar, eu quero que a minha vida, alguém possa te enxergar. Então, como é que é para receber o Novo Tom aqui na igreja? A gente já teve programações interessantes no último ano e mais uma nessa leva aí, Arount recentemente, agora é o Novo Tom. Muito legal, né? A igreja de Botafogo tem uma história, a gente tem vivido essa história de maneira muito específica com alguns grupos musicais que fazem parte delas também. O Novo Tom tá se renovando, recomeçando, mas o Lineu já foi membro dessa igreja e foi muito legal para a gente, em momentos como o Multirão de Natal, que é um projeto dessa igreja, poder trazê-los aqui também. Então, ano passado com Araltos do Rei e outros grupos, esse ano agora com o Novo Tom, o objetivo é que Deus seja louvado sempre. Se o mundo é atrás, já vai serena, E as tem buta dezus, que Deus seja louvado sempre. Que Deus seja louvado sempre. Legenda Adriana Zanotto